Olá, Paulo Miyagi falando para as nossas plataformas multimídias 24 horas com você. É só acessar radioetvnq.com.br e também nos aplicativos. Hoje estamos com o nosso Bonsan, meus amigos. Os festivais da cultura japonesa tornaram-se moda no Brasil, apesar de dois anos de ausência em razão da pandemia. De norte a sul do país, brasileiros de todas as origens aplaudem as manifestações artísticas da cultura japonesa e da sua prestigiada culinária. Por isso que o nosso Vovotaro-san é símbolo da imigração, diz que o som vibrante dos taikôs, da dança e da música somam-se às tradições do Ikebana, a cerimônia do chá e dos festivais com o desabrochar das cerejeiras em solo brasileiro. É, o nosso tio Tio Taro-san também alerta que devemos prestar gratidão aos pioneiros imigrantes japoneses que trouxeram ao Brasil essa cultura maravilhosa e divulga por todo o país. A propósito, nesse final de semana, acontece o 42º Festival das Cerejeiras no Parque do Carmo. Pedro Iano e seus companheiros esperam por você, seus familiares, nesse final de semana. E na nossa programação da Rádio TVNK, também as nossas reverências assistam às cerejeiras e aos IPs, símbolos nacionais do Japão e do Brasil. Nesse final, mandamos um grande abraço ao Tadau Gushiken e também Zulmar Otavio da Rosa, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Dê uns likes, compartilhamentos para que a gente atinja 200 mil inscritos. Nesse final, mandamos aí aquele recado para o apartamento ao lado do metrô Jabaquara, 300 metros por apenas R$ 184 mil. Últimas unidades, ligue para lá, 953281461. 953281461. Nesse final, um abraço da nossa Manecaneca, que vai aproveitar também o Festival das Cerejeiras no Parque do Carmo. Bom fim de semana e até a próxima.